Olá, muito bom dia! Você que acompanha a TV Paraguaçu, chegou o fim de semana e nós estamos aqui na Calce Veste Mega Loja porque é hora de dar aquele trato no visual, comprar aquela roupa nova pra curtir o fim de semana e aqui você encontra as melhores peças pra família toda. E a Calce Veste Mega Loja está realizando hoje o último dia do Feirão da Independência com ofertas especiais e a Renata tá aqui comigo pra falar pra gente, né Renata? Muito bom dia! Muito bom dia a todos! Esse mesmo, pessoal, o último dia pra aproveitar do Feirão da Independência, né? E você comprando aqui na Mega Loja Calce Veste, você pega o cupomzinho aqui com a gente e concorre uma TV de 50 polegadas. Imagina, ganha uma televisão de 50 polegadas! Gente, sucesso, né? Compre aquele look novo aí pra curtir o fim de semana e ainda ganha uma TV, quem que não quer, né? Quem que não quer, né Denise? Ô Renata, o que o pessoal vai encontrar hoje aqui de oferta aqui na Calce Veste Mega Loja? Ó, temos sapatos adulto e infantil com a metade do preço. 50% de desconto. E fazendo suas compras acima de 200 reais, você roda a nossa roleta. Olha aqui que legal! A roleta que é sucesso aí, pessoal! Sucesso aqui, ó! Todo sábado tem essa roletinha aqui. Você não sai sem prêmio, hein? Tem prêmio pra todo mundo! Eu achei essa roleta maravilhosa! Maravilhosa, né? Dá vontade de ficar comprando só pra rodar ela aí, né? Gente, vem aqui pra Calce Veste Mega Loja, então, aproveitar essas ofertas aí do último dia do Feirão da Independência, né? E garantir o seu look de fim de semana, né? Que a loja tá recheada de novidades. Estamos expondo aqui também looks de calor agora, né? Sim! Agora tá mudando a estação, vê se tá friozinho, mas tá aquele calorzinho também, né? Gostoso que a gente gosta. Tem shortinho, blusinha. Último dia também pra aproveitar o descontarço que temos do short da Lunender e da DLZ, tá? 20% de desconto à vista e no creche diário. Gente, o bom da Calce Veste é que você encontra aí roupa pro frio, pro calor, e aí, como o tempo tá meio confuso, né? A gente não sabe se vai fazer frio ou calor, já vem aqui e compra a peça pras duas estações, né? Já faz a compra pras duas, porque aí você já garante o look pro fim de semana. É isso mesmo, Denise. Se fizer frio, você tá bem vestido. Se fizer calor também, né? Ó, e lembrando que tá chegando a Expo Paraguaçu e aqui você encontra aí tudo em moda country, né? Sim. Tá recheada de novidades. Essas maravilhosas, assim, chapéu, botas, cinto. Tem aquelas roupas que deixam aí a gente super bem vestida, né? Tem aquelas calças da Segura Pia, maravilhosa, veste super bem, recomendo, hein? É isso, gente. Vem aqui pra cá, o Se Veste Mega Loja, atendimento hoje até que horas? Até às 17 horas. Vem pra cá, vem aproveitar. Último dia do Perão da Independência. Concorre a uma TV. Isso, 50 polegadas. E também gira a roleta. Vem pra cá, gente. Obrigada, viu, Renata? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana.